Vou lá comprar os rolamentos, galera Vou aproveitar, mano E vou... Ih, tá chovendo Vou aproveitar e vou dar uma olhada nos FUCA, tá ligado? Ah, mano, vou de patinete E como é que bota na velocidade maior, mano? Acho que tem que apertar duas vezes Vou pegar mais, pera aí Eu sei fazer, quer ver? Deu boa, velho Ativei Agora bora, velho Agora acho que vai dar uns 30 por hora Mano, vamos procurar, ver se nós achamos FUCA pra vender, tá ligado? Alguma coisa E passar lá e pegar os rolamentos, velho Tá ligado? Então Bora aqui, bora Mano, parece que não pode molhar esse patinete, velho Vou por aqui mesmo Cê tá doido Mano Mano do céu Pera aí, tiozinho Bah, que massa, velho Tenho que comprar um desse Será que o Vador não quer me vender? Opa! Dá no grau, dá no grau Não sei, viado Dá no grau É nada Mano do céu, que insano, velho Bagulho não tá pra caralho, velho 24 por hora, galera 25 24, ó No talo, velho Mano, que louco, velho É muito, é massa Mas é isso aí Sai, tiozinho Nossa Mano do céu Chega pra atropelar alguém com isso aqui, dá ruim Já vou dar, ligado Vamos meter mais Cara, quero ver se eu acho algum Fusca na garagem, tá ligado? E comprar esses rolamentos aí Tomara que não seja caro, né, galera E se não tiver, já era, tá ligado? Daí como é que eu vou montar a mini moto? Você tá doido? Opa! Ih, bom dia Mano do céu Agora vamos pra aqui Ô, esse patinetezinho aqui é top, hein Valeu, badassa, porra Mano, não pode passar na água, eu acho Mas deixa ele aí, vamos dar Galera, não consigo ficar com uma mão só Agora começam as garagens de carro, ó Ah, já deu acidente aí Agora começam as garagens de carro Dá de olhar se tem algum Fusca, tá ligado? Pra vender Se tiver algum Fusca Ah, da hora, esse é o Fusca Tem que ser um Fusca, tá ligado, galera? Não adianta ser outro carro, mano Eu não sei, tá ligado? Acho que o Fusca é mais legal, galera, não sei dizer Já tem umas garagens de carro, galera, vou subir na calçada Aí, ó Só que não tem nada de Fusca, mano Na verdade, os carros velhos, eles... Eles nem botam na frente, né, mano Os carros velhos, eles deixam mais escondidos Mas olha aí, mano Vamos ver se nós achamos algum Fusca aí Se não achar, eu já entro, né? Já entro pra conversar, já Só tem Audi, BMW Puta merda, velho Você tá doido? Sai cachorro É nada Tem mais garagem aqui na frente, galera Vamos ver se nós achamos algum carro aí Fusca, galera Tem que ser Fusca Tem que ser Fuca Tem que ser Fuca Tem que ser Fuca Tem que, tem que, tem que, tem que Tem que ser Fuca Tem que ser Fuca Ah, mano, nenhum Fukinha, cara Nem um Fukinha, ó Nada de Fusca Que droga Nada de fuca, mano Olha só o BMW Só carrão, tá ligado, galera Só cá, só cá, só carrão Só tem carrão, mano Fuca, nada de fuca Mas vamos nessa, vamos lá comprar o rolamento, então Tem o que fazer, tá ligado, mano Vou meter macho Agora eu vou acelerar tudo É, galera, fuca não tem, mano Procurei por tudo ali Nada de fusca, tá ligado Então não tem o que fazer, mano Tinha que chegar e conversar, né O pessoal guarda o estoque em outro lugar Então é isso aí, galera Vamos meter macho aqui Vamos ter que arrumar essa mini moto Aí, tá ligado Enxerda aí, pai Vou atrás do rolamento Tô chegando aqui, galera Pra comprar o rolamento Acho que vai dar boa Vamos ver se tem Opa Opa, bom dia Tudo certo, bom dia Vê se tem esse rolamento aqui, ó É da... Da direção da moto É da... Ah, da moto Direção da moto Tem esse rolamento aí, será? Olha só, cara Que loucura É, esse aqui é o duvidão da mini moto, tá ligado? É menorzinho Não te falaram Não te falaram Esse aí é parecido com de alguma moto Não, velho Talvez de roda de carro Não sei Esse aí é maiorzão Não, velho Não é também Oh, achei, velho Não, daí salvou nós, velho Isso Tá? Oh, faz um desconto aí pra nós É, claro Oh, top, velho Pensei que não ia conseguir, tá ligado? Lá eles dão jeito de montar, velho Esquece Oh, top, ó Ah, galera Achei o rolamento da direção da moto Agora esquecer tudo Oh, tamo junto, hein Nós 30 pila Oh, fechou, velho Bora Oh, anota aí pra mim, velho Da humildade Deu boa, galera Conseguiu o rolamento, velho Tá aqui no meu bolso, galera Cê tá doido, cara Uhul Velho, 30 pila, mano Tiozinho anotou pra mim Já era, põe o passo pago, tá ligado? Bah, mano Salvou o rolê, velho Rolamentão, velho Nossa, agora eu tô com o patinete molhado Bah, o Bardo falou que não era pra andar na chuva, cara Agora molhou o rolê Puta que pariu, vou estragar o patinete dele Ô, tiozinho, deixa eu passar, velho Acho que eu vou estragar o patinete do Bardo, velho Vai dar ruim, vou pela calçada Pra não Pra não estragar o bagulho, velho Se eu estragar esse patinete já era Vale milão Milão, não Dois contos eu acho que vale um patinete desse Segura Segura, tu Dere, dere, dere Vamos na marceltinha Ah, galera, nem tá chovendo muito também É só uma garoazinha Ó, problema é esses poços aí, ó Vamos meter marcha Xardê, pai Uhul Vamos meter marcha, mano Já devolveu o patinete pro Bardo Meu, cara, não pode passar na água, velho Vamos, tiozinho Opa, pera pra sair, tiozinho Meu Deus do céu, buraco Vamos meter marcha Cê tá doido Opa Opa Deixa eu passar, tiozinho Meu Deus do céu, matei Galera, alto o rolê de patinete, hein Uhul Meu Deus do céu, agora deu ruim Opa Ó o Professor Girafales Uhul É tiozinho Meu Deus Dali tortou Seu porra Agora é top speed Cê tá maluco, velho Meu Deus, cara, que chuvarada Vamos, Dali Opa É nada Pô, que massa andar de patinete, galera Vou ter que comprar um Primeiro o Fusca Esqueci até de olhar o Fusca, mano Mas consegui comprar o rolamento da Minimal, tá tudo certo Cê tá maluco, mano Opa Deixa eu passar, tiozinho Opa Opa Segura, sai cachorro Tamo chegando no barco Ô meu Deus do céu, desarmou o bagulho Puta que pariu, velho Desarmou o bagulho aqui, ó Tamo chegando, mano Tamo chegando, galera Vai dar boa Cheguei É nada Meu Deus, subi na calçada Cê tá maluco, velho Cê tá maluco, velho Molhei tudo no patinete, velho Ele vai estragar Opa Chegamos Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí? Tamo junto Cuidado, seu pô Cheguei, galera Não queimei o patinete Vou passar uma estopa agora Deixar ele zerado Fingir que nem Nem fez nada Opa Cheguei E aí, seus pôrra Ô, não fala isso, seu pôrra Shhh Ô, eu vou limpar, ô Eu vou limpar, viado Não fala, velho Vou pegar esse tubo aqui e vou limpar Que merda, velho Tudo isso O padre nem vai ver Só o que tu falando Não, não, cheguei aqui Que vai pifar, mano Mas olha só Vem aqui dentro, cara Deixa eu te mostrar um negócio Deixa eu te desligar Deixa eu te mostrar um negócio Tá certo? Estou? É original, ó Esqueça tudo, papai Tá aí o rolamento Ó, ó, ó Isso Hã? Mesmo da mobilidade Quem falou que não tem? Será que é onde? Ô, fui lá daqueles caras aí que tem uma loja de moto lá no lado da plantar, como é que é o nome? Ah, na... na... no Broca? No Broca? Fui lá no Broca e ele fortaleceu nós Top, né? Ô, não fala pro Bada que eu andei com patinete na chuva, mano Que o bagulho começou a falhar Me vi pequeno Hã? Não, não Vou limpar aqui e já era Só montar agora? Ô, anotei lá, pessoal, gente boa, mano Anotei Deixa eu limpar esse patinete aqui Cara, o Bada já acordou, né? O Bada não acordou? Aí sim, né? Então eu já passo um paninho aqui e já era Agora eu vou embora montar o rolamento aí, galera Deixa ele aí, o patinete tá zero, mano Nem andou na chuva Fechou então, né? É esse aí mesmo, né? Então tá Aqui tinha, velho E esse aqui é até aí Ah, não acredito, cara Tem? São os animais, né? Eu sabia que ia ter aí Só fizeram me molhar na chuva, ó, seus po Galera, deixa o like aí e se inscreve no canal Aí sai só vindo incêndo Ô, Tomado, não fala pro Bada que eu andei com patinado na chuva Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau